Música A polícia militar desencadeou na manhã desta terça-feira, na região continental de Florianópolis, a operação denominada Operação Chico Mendes. Sem previsão para o término, a operação tem como objetivo a massificação da PM nas regiões de tráfico, através de incursões de guarnições, barreiras 24 horas por dia e cumprimento de mandados de prisão. Toda a ação está focada na redução da criminalidade na região. Estão envolvidos policiais militares do 7º e 22º Batalhão, BOP, Batalhão de Choque, Batalhão Aéreo, Canil, Cavalaria e Agência Central de Inteligência. A base da operação está localizada no viaduto da Avenida Josué de Bernardi, onde estão concentradas as principais ações dos policiais militares. A operação está sob comando do subcomandante-geral Coronel Paulo Henrique Reim, que está acompanhando as ações e explicou como estão sendo desenvolvidas as atividades policiais na região. Ela busca criar, dar ostensividade, bem como dar segurança e criar sensação de segurança. Essa operação é uma operação de massificação, onde teremos várias incursões de guarnições policiais militares, bem como de barreiras que nós executaremos de outurnamento. De acordo com o comandante da operação, outras ações como esta já estão sendo planejadas para serem realizadas em outras áreas da Grande Florianópolis e também em outras regiões do estado. E essas ações vão acontecer no decorrer do próximo mês. Já realizamos em navegantes e temos mais duas operações programadas, uma para a Bruenal, outra para a Joinville, que com certeza vão estender em todo o estado. Legenda Adriana Zanotto